Vem, Ju. Ju, vem! Vem, vamos para casa. Onde você vai, Ju? Oh, Wednesday, oh, Thursday, oh, Friday, Saturday. Onde você vai, Ju? Onde você vai, Ju? Onde você vai, Ju? Vem, vai para casa, vamos? Vamos pra casa, vamos Casa, 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 casa Vamos, Ju, vamos Vamos pra casa, aí não, aí não é só casa Vamos Vem Vamos, Ju Vem Vamos Vem Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.